No momento em que você teve o diagnóstico do lipedema, você vai ter que buscar conhecimento, conhecimento externo, o que já foi falado sobre isso e o conhecimento interno, que é o autoconhecimento, porque existe um conceito da bioindividualidade, uma paciente não é igual a outra, o que funcionou para uma paciente não necessariamente vai funcionar para outra. Então, primeiro que tem que tomar muito cuidado com isso, acho louvável, muito bom conversar com outras pacientes, entender o que foi feito, mas tem que tomar muito cuidado com as suas decisões, principalmente com decisões mais invasivas. Não é porque algo deu certo para uma que vai dar certo para você. E o papel do médico é exatamente esse, guiar nos processos para identificar o que para você vai dar mais certo. Então pode ser que algo não dê certo no início, mas pode uma segunda estratégia pode dar mais certo, então vai ajudar na identificação dos gatilhos inflamatórios. Isso é muito importante, o médico vai controlar essa inflamação e vai ajudar na identificação desses gatilhos que podem estar perpetuando essa inflamação, que pode ser um fator alimentar, que pode ser um fator traumático ou uma questão hormonal. Então tem que haver um trabalho nesse aspecto para que você entenda o que no seu corpo vai influenciar mais.